Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Raft aqui no canal. Depois de um ano, estou aqui de volta para continuar a nossa jornada com a nova atualização do capítulo final. Lembrando que eu tinha parado em Caravantal e de Caravantal eu fui, explorei, peguei a tirolesa, que foi onde eu parei, né? Porque a tirolesa era a atualização mais recente de quando eu tinha voltado a gravar. Então, peguei a tirolesa, peguei o carregador de bateria, peguei um monte de projeto novo pra ir agora para o próximo código, que é Tangaroa. Esse daqui ainda não é do capítulo final, tá longe de ser, então eu tenho que continuar essa aventura, passar de código em código e desvendando os mistérios. E aí, meu amigo, preciso comer! Ai, meu Deus! Tô com fome! Meu Deus! Ah, mas aqui comida não é problema, né, galera? Não é problema, aqui é solução. Então, nós temos o mesmo barco, muita comida, então é uma nostalgia e ao mesmo tempo com novidades. Então, a gente vai conferir novidades com uma nostalgia bem supimpa e a gente vai se atualizando, né, com essas novidades. Então, espero ter vocês aí com o apoio sensacional do seu like, com o seu comentário sentindo nostalgia. Estamos parados em uma ilha que é aleatória, porque saímos de Caravantal indo para Tangaroa para explorar, mas acabou a bateria. Então, eu vou ter que fazer uma outra bateria e vai ser um trabalhinho aí, mas podemos fazer o detector de metais aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. O barco continua o mesmo. Eu tenho aqui a cabeça do Canoro, que era o boss da ilha lá. Foi bem fácil até, não foi complicado. Eu também tenho a cabeça do Baiacu, que é uma novidade aqui também. A cabecinha do Baiacu é um inimigo que fica dentro da água, te atrapalhando bastante e explodindo. Ó, conseguimos o detector. Boa! Então, agora a gente vai procurar Titânio, que é um recurso essencial, muito essencial aqui para continuarmos essa veitura, porque eu preciso do Titânio para fazer muitas coisas. Está uma bagunça aqui, tá? Não ligue para bagunça, porque faz muito tempo que estava parado o barco, pegou um pouco de pó, mas a gente vai recuperando aqui a organização. Aqui está a tirolesa, o chapéu do prefeito que eu peguei lá em Caravantal. E vamos nessa. Quando aparecer um sinal ali, vai detectar alguma coisa, né? Aqui nós temos os temperos. Infelizmente, alguns ali estão escondidos, mas está aí. A gente, conseguindo as receitas, fazemos pratos maravilhosos. Bom, o tubarão não vai me incomodar aqui. E, opa, tem alguma coisa ali embaixo, hein? Ó, o tubarão está ali, galera. Olha lá. Ele vem, né? Ele vem. Olha o sorridente. Olha como ele vem. Louco para morder. Bom, vamos ver se tem... Opa! Tem sinal aqui, tem sinal bom. Ai, meu Deus. Sai daqui, porco! Toma! 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 Toma esse combo. Eu tenho a machete, só que ela não tem, né, essa longa distância do ataque. Eu gosto da machete. Mas, olha aí, conseguimos couro. E é só isso que conseguimos. Tem animais aqui. Tem uma casinha ali também. Mas, vamos lá. Opa! Está amarelo, hein, galera? Está amarelo. Estou chegando perto. Está ficando quente. Está ficando quente a situação. Está ficando... Opa! Está mais perto. Opa! Está muito verde. Está muito verde. Eu preciso de todos os pontos verdes. Está muito verde isso aqui. Opa! Diminuiu. Diminuiu. Volta. Para onde é que... Opa! Aqui. Cadê minha pá? Já conseguimos. Aqui vai ser a minha primeira escavação, tá? Aí, ó. Consegui uma conquista. Begin excavator. Vamos tirar o baú. Aí, boa. O que nós temos, galera? Minério de titânio 2. Perfeito. E a gente continua a exploração, então. Então, é assim que a gente vai conseguir titânio fácil aqui no game. E ainda bem que eu encontrei já nessa ilha. Porque eu vou precisar, galera. Eu preciso fazer os novos itens que eu ganhei em caravantal. E olha só. Abrir. Olha só. Eu posso comprar e posso vender. Eu não tenho essas coisas para vender. Camarão luz, morde rede. Olha só quantas coisas interessantes. Papa tubarão. E podemos comprar também, né? Aí, ele pede o que ele quer. Ele quer moeda em troca e cubo de lixo. Tem receitas. O mercado, para mim, também é novidade. Fora que tem outros tiers ali, né? Então, eu vou ter que pescar aqui no game. Interessante. Eu vou usar minha machete. Porque se aparecer, né? Algum ousado aqui de novo. A gente vai dar o tapa nele. Eu estou sentindo que eu já encontrei tudo que tinha que encontrar. Em relação aqui ao detector nesta ilha. Não está detectando nada mais. Pegando bastante recurso. Manga. Eu estou ficando com sede. Não tem nada para beber aqui. Então, eu vou jogar isso aqui fora. E eu vou pegar essa manga aqui. Que está uma... Ah, não posso pegar assim. Tem que realmente bater? Que pena. Eu vou ter que bater na árvore para pegar a manga. Poxa, a manga estava ali tão suculente. Tá, eu vou jogar isso aqui fora. Cadê a manga aí? Vamos comer a manga. Eu estou com sede. Esqueci de pegar a água. Faz parte da nossa aventura. Não, eu não quero semente. Quero manga. Manguinha. Bem hidratante. A melancia é perfeita. E semente. Eu também tenho semente. Então, é isso. Nesta ilha aqui já encontramos o titânio necessário. Não tem mais nada. Está vendo? Então, a gente continua sentido o nosso objetivo. Apesar de que tem essa parte para explorar. E eu vou ver o que tem aqui. Porque tem um container, né? Olha que interessante. Ah, não tem nada. Não tem nada. Será que usa o detector aqui dentro? É, não funcionou, né? Mas bom, vamos lá. Bora, galera. Vamos colocar esse titânio aqui para trabalhar. E eu vou fazer uma outra bateria. Já que eu não tenho o carregador ainda. Mas em breve eu vou poder fazer esse carregador. Porque eu não lembro se precisa de dois titânios. Mas vai ser bacana. Tem muita coisa nova. Olha isso. Extrator de suco. Copo para fazer drinks. Tem... O que mais aqui de novidade? Temos aqui esse regador automático. Mas isso eu acho que já existia antes. Eu acho que não é tão novidade. Redes de coleta avançada. Precisa de quatro titânios. Tirolesa eu posso fazer. Carregador eu preciso de quatro lingotes de titânio. Jogo, ó. Puxa vida. E biocombustível também. Eu posso fazer tubos e tal. Então eu acho que eu vou ter que readaptar o meu barco. Tô sentindo isso, sabe? Todo o resto ali eu consigo fácil. A única coisa que eu precisava era de quatro titânios. No mínimo. Mas a gente vai trabalhar para isso. Bora. Vamos lá. Para fazer uma bateria. Eu preciso de plástico. Tranquilo, meu amigo. Cadê aqui a barra de cobre? Aqui temos cobre. Eu preciso de... Um só. Nossa, ainda bem, Jogo. Obrigado. Obrigado por pedir só um. Porque bateria aqui é complicado. Mas o bom é que dá para ficar fazendo outras coisas com elas vazias também. Bom, vamos lá. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Essas dobradiças e tal. Isso aqui... Isso aqui... Não, né? Isso daqui eu vou levar lá para cima. Eu tenho muita coisa aqui misturada, sabe? Está bem desorganizado mesmo. Mas eu vou organizando com o tempo. O que mais é que eu... Eu vou guardar essas curas. Porque elas não vou usar agora. E é isso. Cordinha. Tem uma bateria vazia ali, como vocês viram. Então, quando eu fizer o carregador, isso vai me salvar. Demais. Mas, por enquanto... Deixar essa gosma aí também. E é sobre isso. Perfeito, né? Aí eu preciso pegar... Isso aqui, ó. É... Na verdade é sucata. Sucata... Aqui. Não, pera. Eu preciso de sucata. Tá? É porque quando eu abro o baú, ele já detecta ali o item. Bacana. E agora temos uma bateria muito boa. E voalá, galera. Nós precisamos ir nessa direção. Tá vendo? Só que o que eu vou fazer? Eu já tenho uma noção. Aí o que eu faço? Como foi mal projetado esse barco, aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Virar. Porque senão o motor vai explodir tudo aqui. Tá virado, né? Estamos sem tábua. Ah, como assim, meu amigo? Coloca aqui tábua. Eu acredito que... O biocombustível vai render mais. Eu não sei se entra biocombustível aqui nesse motor. Então... Eu vou ter que ir usando tábua mesmo. Que não é um problema. Tá, agora... Eu preciso levantar a âncora, né? Boa, aí ó. Estamos indo agora. E só o motor ligado, hein? Vamos ligar todos agora. Pou! Pou! Todos os motores funcionando perfeitamente. E eu preciso virar pra lá. É naquela direção que eu preciso ir. Tava certo, só que tinha uma ilha na frente, né? E vamos nessa, galera. Tá vendo que tá cheio de recursos aqui na frente? Então... Aquela tábua que eu usei... Ela já vai ser recuperada. Aí, ó. Maravilha. Eu até pensei em recomeçar uma nova gravação com um novo destino, sabe? Mas tem um problema. Eu perderia tudo o que eu já explorei. Que é tudo isso aqui. Recomeçar um novo save do zero. Uma nova exploração. Você vai viajar muito. Você vai ter que descobrir muitas coisas de novo. E como eu já tinha algumas coisas. Aí eu mantive. Mas... A parte triste é que meu barco é mal projetado. Se fosse pensando nas coisas atualmente que tem no jogo. Aí já seria diferente. Eu acho que eu tenho que seguir a lua. Vamos ver se eu tô certo. Eu acho que eu preciso seguir a lua. Olha isso. Que coisa linda. Vamos até dormir pra comemorar que eu tenho que seguir a lua. Maravilha. Vamos aqui descendo. Tá. 750 metros. É só seguir em reto, né? Não tem segredo. Os dois. Lingotes de titânio. Deixar guardados aqui. Apesar que eu posso colocar aqui também, né? Onde eu guardo meus minérios. Um novo minério. Bem guardadinho. Bacana. Olha só. Tem coisas aqui nada a ver, né? Deixa eu pegar isso aqui. Vou fazer ele. Deixa ele fazendo aí. Argila. E é isso. Vamos ver. Quanto tempo falta? 659 metros. Isso utilizando... Opa! Pacote decorativo. Que sorte. Vamos abrir. E aprendemos. Cadeira. Pegando aqui todos os recursos para liberar espaço. Vamos guardar agora. Eu consegui outro pacote decorativo. Vamos ver o que eu vou liberar. E agora eu tenho uma banheira de madeira. Agora eu guardo. Tá vendo? É muito recurso, né? É muito bom. Vou deixar aqui também. Deixa eu pegar desse lado agora. E... Já guarda. Eu fico com medo, sabe? Porque aparece tanto item ali. Dá a impressão que eu peguei muita coisa já. Aí, ó. Bacana. E... Uma nova receita de sopa de vegetais. Que eu tenho alguns vegetais aqui. O único ruim que dá para ver nada. Dias sobrevividos. 126, galera. É muita coisa. Será que eu consigo remover? Consigo. Então eu consigo. Sempre que eu quiser ver, eu posso remover e ver de novo. Vamos ver quantos metros estamos na Nova Ilha. 400 metros. Agora com um motorzão brabo desse. Tá bacana. E tem outro... Nossa! Olha isso, mano. Galera, medonha, hein? Eu posso fazer outros motores também. Mas eu não sei como que vai funcionar esses outros motores. Como controles mecânicos. Que a gente pode administrar os motores de um só lugar. Esse motor. Eu acho que é o mesmo que eu estou usando, né? Só está diferente aqui a imagem. Eu estou com sede. Água. Eu sempre esqueço de beber água e comer nesse jogo. Vamos lá. Bebe água, potável. Muito bom. Meu Deus. Olha isso, galera. Parece um aviário gigante de... Sei lá. Aves pré-históricas. Que coisa incrível, cara. Que coisa incrível. Que ilha. Deve ter muito titânio. Espero, né? Eu preciso fazer mais pás. Para poder trabalhar. Então, já temos madeira. Quantos metros? Dá tempo? Preciso de parafuso. Parafuso e o que mais? Barra de metal. Espero que dê tempo. Barra de metal. E parafuso tem lá embaixo. Vai dar tempo, galera. Eu vou ter que mudar um pouco ali. Criar uma pá nova. Porque eu quero... Estou atrás de titânio. Vamos assar essas batatas? Começa aqui também. Porque eu estou começando a ficar com fome. É a cidade de chegar nessa ilha, entendeu? É por isso que eu estou com fome no jogo. Eu come carne de tubarão. Meus amigos. Eu não sei nem como eu vou entrar nisso. Aqui é... Tangaroa. Tangamandápio. Olha que interessante este lugar. Tem uma porta gigante ali. Será que eu vou ter que fazer uma manobra para usar ali a minha... Minha entrada especial? Estou achando que sim, hein? Vamos fazer uma manobra aqui. Porque eu quero utilizar aquela super ponte que eu tenho para entrar ali. Cara, mora o que aqui? Gigantes? Vamos ver... Agora eu vou... Vou girar aqui. Vamos lá. Girando. Eu vou ter que dar ré, hein? Tá. Agora... Deixa eu só girar mais um pouquinho. Acho que foi muita coisa. Tá. Aqui. Perfeito. Agora eu mudo aqui, ó. Mudei a direção dos motores. Isso. Agora estamos dando ré. Não, virei para o lado errado. A baliza aqui é diferente. Tá. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. E... Desliga os motores. Desligando, desligando. É, não foi assim uma super baliza e tal, mas... Até que a gente tem um pouquinho de noção aqui do que está acontecendo, ó. Eu tenho quase certeza que a entrada não é aqui. Não está com cara de ser entrada aqui, sabe? A porta está trancada pelo outro lado. Nem imaginei. Nem consegui imaginar. Eu fiz todo esse trabalho para ter um... Um lindo... Sabe? Deixa eu levantar isso aqui. Para ter um lindo processo de... Manusear um... Um barco. E acaba acontecendo isso comigo. Tá. Eu estou vendo que tem essas setas aqui. Mirando para o outro lado, mas... Vamos nessa. Já estamos aqui. Eu estou curioso para saber por onde eu tenho que ir para... Para estar entrando, porque... Eu não sei se é por baixo. Mas vocês viram. Nossa, essa cidade é imensa, galera. Eu estou vendo que... Vai ficar muito tempo aí dentro. Olha a outra porta ali. Será que fala alguma coisa aqui? Não, aqui não está falando nada. Está tudo trancado por dentro. Talvez um dos vidros esteja quebrado. Não sei. Como pode, né? Pensar em uma construção dessa. Porque eles precisam viver assim agora, né? Mas muito interessante. Muito interessante. Bora. Uma hora a gente vai achar uma entrada, galera. Espero eu. Senão vai ter que entrar por baixo. Não sei. Está muito bem protegido. Olha ali. Acho que eu estou vendo uma entrada, hein? Ou será mais uma porta? Com nada dentro. Vamos ver. É. Só mais uma porta. Deveras curioso, hein? O que será que eu faria aqui? Sendo que está tudo fechado por dentro. Deve ter um jeito de entrar lá. Tem aquela torre que parece que vai até para fora. E cada ilha tem um item específico. Que você vai aprender. Que vai te ajudar na próxima ilha. É isso que eu percebi no Raft. Toda vez que você para em uma ilha. É essencial. Porque você vai conhecer a história do que aconteceu ali. E aí quando você for para outra. Você já sabe o que precisa. Porque os itens vão te ajudar. Uma coisa que eu estou ficando meio assim. Que eu não estou achando a entrada aqui. E eu preciso entrar, jogo. Opa! Tem uma entradinha ali. Parece que na parte de baixo. Está vendo? Ali em cima não vai dar. É. Faz sentido entrar por aqui, né? Olha aí, galera. Vou ter que entrar nadando. Espera aí. Desligando motores. Espera. Vamos. Eu estou sendo puxado pela maré. Vou ter que ligar pelo menos o motor aqui. É. Não sei se está dando bom isso aqui, não. Estou sendo puxado para trás. Está vendo? Calma aí que eu vou ligar os motores. Nossa, eu estou sem combustível. Espera aí. Descendo a âncora. Desliga os motores. Está tudo fraco. Eu estou sem madeira. Vamos lá. Vamos lá. Coloca a madeira aqui. Deixa eu pegar a madeira aqui também. Precisa de muita madeira porque está vazio. Cadê o recurso? Coloca a tábua aqui. Coloca a tábua aqui também. Enche de tudo isso aqui de madeira. Está bacana. Estamos abastecidos. Ligar o motor. Levanta a âncora. Ligar o motor e ligar o motor. Bora. Isso aí. Quero ver não ter força agora. Achamos a entrada. Foi difícil, mas não deu todo trabalho assim não. Opa. Eu não vou conseguir entrar ali, mas eu vou descer a âncora certinho aqui. 3, 2, 1. Desliga, desliga e desliga. Bom, foi uma bela estacionada aqui, né? Vamos entrar. Espero que tubarões não entrem aqui, tá? Bom, está aberto. Alguma coisa deve ter acontecido nessa cidade, certeza. Estou curioso. Usar? Tem detector de metais aqui? Não. Olha que lugar interessante. Elevador. Não vai ter bicho aqui não, né? Está trancado pelo outro lado. Bacana esse lugar, hein? Bacana. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa? Não. Eu pensei que ia estar cheio de água aqui. Nada para pegar. Cafeteria. Tem bicho ali, galera. Óbvio que ia ter bicho, né? Vamos para a cafeteria. Já estou em um labirinto. Estou perdido. É um rato. É uma ratazana mutante. Que foi para a vala. É, eu estou indo para a cafeteria. Agora, o que eu vou achar nessa cafeteria? Eu não sei, mas... A minha intuição está me levando até aqui. É o gerador. Vamos para a cafeteria primeiro. Olha o tanto de recurso aqui. Eu acho que é bastante, né? Rato. Rato. Toma. É estranho, né? Uma mistura de rato com o rabo enrolado. Sucata e água. Não, eu não quero essas coisas. Sucata e... Plástico, desculpa. É que galão de... Galão de água. O que é isso? Gerador. Estão maiores agora. Só que faltava, né? Os mini-boss. E eu não trouxe nem água, nem nada. Eu sou doido, né? Não é possível. Eu estou totalmente despreparado. Estou desacostumado, sabe? Eu preciso voltar urgente. Vamos pegar essa nota. Olha que legal, galera. O capital Tully ordenou. Estamos tentando fugir de uma frota de jangados ou algo assim. O reator vai superaquecer. Envie uma mensagem para a torre. Tully não se importa. Esse é dos pequenos. Eu vou assar essa carne aqui. Eu vou pegar água. Vou me preparar. Porque a exploração aqui vai ser longa. E encontramos essa ilha bacana aqui. Essa ilha eu estou curioso para ver, hein? Essa ilha é absurdamente grande, galera. Mas hoje foi um vídeo só para a gente relembrar que a série ainda vai continuar. Como vocês perceberam. E a gente tem muito a se explorar também. Porque já deu para perceber que só um pouco aqui já corri muito. Imagina quando eu chegar lá em cima nos prédios. Então tem muita coisa para se fazer aqui. Mas eu preciso estar preparado. Carne de rato é importante para a nossa alimentação. Até porque ou é nós ou é eles. Então vou ficar preparado. E aí no próximo vídeo a gente continua. Então já sabe, né? Deixar o like. Porque a cada like a gente vai explorar essa ilha aí. Sem dó. Beleza? Também a cada like vai ter um bifinho aqui de qualidade. Picanha. Picanha de rato mutante. Coisa boa, né? Deixa eu dormir aqui para salvar o jogo. Tamo junto. Até o próximo vídeo de Raft. Fiquem bem. Porque eu preciso de vocês para o próximo vídeo, hein? Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou!